E aí, pessoal, tudo bem? Aqui é o Sandro Padial, do canal Padial Jiu-Jitsu. Hoje, novamente, o Fábio Kiu nos ajudando aqui. E, como sempre, de primeira mão, canal especializado a história do Jiu-Jitsu, trazemos hoje mestre, grande mestre, né? Mestre, grande mestre, Armando Restani, aluno, discípulo, seguidor do Gastão Grace Filho. Quer dizer, é uma lenda do Jiu-Jitsu mundial, brasileiro, paulista. Está aqui conosco hoje, enchendo o canal de orgulho e trazendo muita sabedoria aí. Fábio, dá uma palavra rápida antes de a gente começar as perguntas. Muito bem. Mais uma vez, obrigado, Sandro, por estar pelo convite aqui. O canal do Sandro Padial é uma referência na parte de história do Jiu-Jitsu e a presença do mestre Armando Restani, só confirma isso aí. Como o Sandro já falou, o mestre Armando Restani, o grande mestre Armando Restani, faixa vermelha, ele foi um aluno direto do professor Gastão Grace Filho, que foi um dos irmãos da primeira geração da família Grace, que veio para São Paulo para justamente disseminar o Jiu-Jitsu da família Grace. O Gastão Grace Filho chegou em São Paulo em 1936 e formou vários alunos, dentre eles uma presença ilustre hoje aqui, que é o grande mestre Armando Restani, que eu vou pedir só para se apresentar aí para a gente já começar a entrevista. Muito obrigado. Meu nome é Armando Restani. Eu comecei no Jiu-Jitsu, nos anos 60, com o grande mestre Gastão Grace Filho. Muito bem. Mestre, eu gostaria de fazer uma cronologia da sua vida, acho que pouca gente sabe, mas o senhor, além de ser um grande mestre de Jiu-Jitsu, o senhor é um esportista nato, já vem de outros esportes, como o senhor acabou de comentar. Eu queria começar perguntando sobre essa parte que o senhor começou, do atletismo, e falar um pouquinho, o senhor tem um recorde aqui, que eu vi aqui, o senhor bateu um recorde de arremesso de martelo, que era um recorde de 28 anos. Fala rapidamente sobre esse início do atletismo aí. O atletismo, eu comecei no ginásio, antigamente tinha ginásio, e o professor de educação física, era o professor Dutra, ele era técnico de atletismo também do clube de regatas nitroquímica. E vendo a potencialidade que eu tinha para provas atléticas, ele me levou para o nitroquímica, onde eu comecei a me destacar nos campeonatos colegiais, campeonatos infantis, juvenis, da Federação Paulista de Atletismo, e chegando depois ao ponto máximo, com 20 anos de idade, para ser convocado para a seleção brasileira para disputar os Jogos Pan-Americanos, que seriam realizados em São Paulo, em 1963. Por uma questão de contusão, eu não pude participar dos Jogos, continuei depois competindo mais tarde pelo Flamengo do Rio de Janeiro, onde eu bati um recorde de 28 anos, um dos mais antigos do quadro de atletismo brasileiro, de arremesso de peso. A gente já conversou várias vezes, eu sei também que o senhor teve a parte também do levantamento de peso, né? Fala um pouquinho, acho que o senhor... É, na verdade foi para o Esporte Clube Pinheiros. Ah, ok. Eu fui campeão paulista para o Esporte Clube Pinheiros, bati recorde paulista brasileiro e sul-americano dos exercícios de força, né? Agachamento, supino e terra. O terra eu bati com 290 quilos, bati o recorde que era do Tamer Chaim, que tinha acabado de ser medalhista olímpico na Olimpíada de Montreal e bati também o total, que é a soma do agachamento do agachamento, do supino e de terra, com 695 quilos. E depois eu fiquei... aí começaram a aparecer as lesões, né? Em função também da idade, porque quando eu bati esses recordes eu já tinha 37 anos, né? Mas eu depois estabeleci recordes também na categoria mais baixa do peso, com o campeonato brasileiro realizado em 1984. O mestre, eu sei também que o senhor me mostrou um diploma da Federação Paulista de Pugilismo, o senhor como campeão paulista do peso pesado dos estreantes, né? Que é da parte de boxe, né? Fala um pouquinho dessa parte de boxe também, mestre. Então, em 1970, houve um desafio que foi feito pelos Grace de valetudo, né? E então o mestre Grace achou por bem eu me especializar em boxe para poder fazer frente a um eventual desafio, né? E foi aí que eu tive contato com Valdemar Zumbano, que é tio do Éder Joffrey. E foi na academia dele, na Bell Box, na Canuto do Val, número 33, um sobrado que tem até hoje, onde treinava também o João Henrique, Miguel de Oliveira, Luiz Carlos Fabri, Pedro Galasso. E foi lá que eu desenvolvi meu boxe. Participei, então, do Campeonato Paulista de Boxe Amador, onde me sagrei campeão de peso pesado. E praticamente encerrei por aí a minha, vamos dizer assim, a minha etapa de boxe, porque eu percebi que o boxe, na verdade, ele é um esporte de contato, né? E como todo esporte de contato, você percebe que ele causa lesões, né? Então, mestre, o senhor entrou no jiu-jitsu, né? Começou, teve a primeira experiência nos anos 60. Conta pra nós, como é que era o cenário do jiu-jitsu naquela época? E também, o que se encontrava dentro de uma academia de jiu-jitsu naquela época? O que era ensinado? Tenta passar aqui pro público hoje, né? De 2020. Como é que era uma pessoa entrando numa academia de jiu-jitsu? O que se via lá dentro? Bom, o jiu-jitsu era, naquela época, muito elitizado, né? Era a base, assim, de aulas individuais ou conjuntos pequenos de dois ou três alunos. O kimono era fornecido pela academia. E a pessoa tinha aqueles dias fixos, tipo segunda, quarta e sexta, ou terça, quinta e sábado. E eram feitos, primeiramente, um programa de 36 aulas de defesa pessoal. Saída de enforcamento, saída de gravata, de frente, pelas costas, de lado. Defesa de arma branca, defesa de bastão, cacetete. Tinha a parte de soco e pontapé, de forma simulada também. E depois, findo esse programa de 36 aulas, aí a pessoa entrava na parte de luta esportiva. O problema é que, naquela época, não tinha campeonatos, né? Os primeiros campeonatos que foram idealizados eram pelo mestre Otávio de Almeida. Ele fundou uma federação paulista de jiu-jitsu, agregado à Federação Paulista de Fugilismo, na Avenida 9 de Julho, número 40. A sede era lá. Então, ele tinha aqueles torneios, mas o Grace, ele não participava. Ele não achava que... Ele não queria popularizar o jiu-jitsu, na verdade. Ele queria manter o jiu-jitsu elitizado, por uma pequena parcela, digamos assim, que pudesse pagar o que era cobrado, né? O senhor falou que as aulas eram individuais, né? E o Gastão Grace Filho, como que ele conduzia as aulas? Era só ele? Na época já estava o Gastão Grace Neto, que era o filho dele? Fala um pouquinho da prática. Quando o senhor chegou lá, como que o senhor chegou? Fala um pouquinho dessa parte aí pra gente. Bom, quando eu cheguei lá, ele já estava instalado na Avenida Cidade Jardim, né? E, naquela época, ainda estava o Pedro Emetério. E o Pedro Emetério, depois de um tempo, ele saiu e montou a academia dele na Avenida 9 de Julho, 282, no oitavo andar. E ficou lá até o final da vida dele, né? Lá no Gastão Grace Filho, tinha também o outro filho dele, o Hélio Fusco Grace, que depois acabou se mudando para o Rio e ficou junto com o outro filho, Gastão Grace Neto. Foi quando eu entrei e foi aí que eu comecei no meu preparo para o Jiu-Jitsu, né? É meados dos anos 60. Legal. Agora, complementando, o senhor falou das aulas que eram individuais, né? Ou em pequenos grupos. Isso é realmente... Muitos mestres falavam ou falam que as aulas realmente eram assim. Agora, o que mudava dessa dinâmica como era antes para o que é hoje? Obviamente, era uma aula particular. Você conseguia acelerar o aluno muito mais, refinar mais o aluno. Qual era a grande diferença do ensino nessa época para o que se tem hoje, né? Em aulas de grupos de mais de 50 alunos por horário, às vezes até muito mais, né? Bom, a diferença é que o Jiu-Jitsu começou a se popularizar mais, né? E com a formação da Federação Paulista de Jiu-Jitsu, vieram os campeonatos. E aí houve uma massificação do ensino do Jiu-Jitsu, que é como tem que ser feito, né? Através de campeonato para você poder evoluir como lutador e como pessoa, né? Então, a diferença básica é essa. Antigamente era, vamos dizer assim, uma aula particular. E depois, a partir dos anos 80, foi mais aula assim em conjunto. Beleza. Mestre, outra pergunta. Sendo o foco, antigamente, primeiro e como foco principal a defesa pessoal, com o início dessas aulas em grupos, em grupo, né? A defesa pessoal acabou sendo prejudicada porque é difícil você ensinar ela em grupo? Ou não mudou muita coisa? Também pode-se ensinar com muita maestria a aula de defesa pessoal em grupos grandes? Não, é possível. Você, mesmo num conjunto de, vamos dizer, de 12, 15, 16 alunos, você monta duplas, uma dupla ataca, digamos, com sistema de faca. Uma dupla ataca, a outra defende. E assim, outros golpes, né? Enforcamento, gravata. Uma parte ataca, outra parte defende. Depois inverte. É possível, sim. É perfeitamente possível. Perfeito. Então, emendando essa pergunta, aonde o senhor acha que se perdeu a defesa pessoal do jiu-jitsu no Brasil? Porque a maioria das academias, não estou dizendo do senhor, nem daqueles que o fazem, mas a maioria deixou para trás, né? Por que isso aconteceu, o senhor acha? Bom, eu acredito que houve, assim, uma direção para a competição. Então, por exemplo, deixou de ser interessante, em termos de competição, começar a ensinar a defesa de faca, porque na competição não existe esse tipo de situação. Então, basicamente, foi isso. Ficou tudo concentrado para a competição. Mas eu acho importante, mesmo que por algum espaço de tempo, se dedique também a essa parte de defesa pessoal. É uma situação que hoje no tatame você não tem, né? Perfeito, mestre. Numa rua, se é atacado por alguém, você tem que saber como se desvencilhar. Ok. Ô, mestre, o senhor citou duas pessoas aí, e eu queria perguntar um pouquinho mais. O senhor chegou a fazer aula com o mestre Pedro Ametério, na época que o senhor entrou lá no Gastão Gracifilo, na Cidade de Jardim? Não, não, não cheguei a ter aula com ele. Mas ele dava aula lá ainda? Não, ele estava de saída, né? Estava de saída. E o mestre Gastão Gracifilo tinha, como o senhor falou, o outro filho, que era o Hélio Fusco, né? Ele chegou a dar aula lá também, mestre? Por pouco tempo, porque ele foi, ele se mudou para o Rio de Janeiro, inclusive foi ser professor lá na PUC do Rio, e ficou por lá, né? Ele não voltou mais para São Paulo. Entendi. Ô, mestre, uma outra história interessante também que eu sei, isso aí está ligado diretamente a ver com como era o foco específico do jiu-jitsu para a defesa pessoal, né? Eu não estou dizendo que é melhor ou pior, mas enfim. Eu queria que o senhor contasse por que o senhor começou lá no jiu-jitsu, né? Contasse aquela história lá que o senhor contou para mim da sua esposa, da sua namorada na época, né? Conta para a gente essa história aí. É, eu acabei indo para o jiu-jitsu porque eu queria fazer um, dar um curso de defesa pessoal para a minha namorada na época, que acabou sendo a minha esposa, a minha primeira esposa, mãe do meu filho, porque ela era uma pessoa extremamente atraente, bonita, tinha uma altura praticamente sem salto, ela era da minha altura. Eu chamava muita atenção, era muito assediada, e eu queria dar a ela a condição de se defender no caso de ser importunada ou atacada por algum gatunho. E acabei indo também, porque ela falou, vamos fazer junto então. Então eu comecei junto e depois eu continuei, até chegar à faixa vermelha. O mestre, agora, uma curiosidade da nossa geração, a minha, do santo, né? Que vem dessa época já esportiva, né? As aulas na prática, tá? Como começava? Por exemplo, tinha aquecimento, tinha alongamento, já ia direto para a técnica? Como é que funcionava a aula? É, a gente fazia um aquecimento, alongamento, um condicionamento físico, né? Básico, né? E depois partia para as posições, né? De ataque, defesa, de golpes, de armas. E repetia isso várias vezes, até a pessoa condicionar o movimento e ficar craque, né? Poder se defender de forma condicionada. Antigamente, né? O senhor falou mesmo que o jiu-jitsu era muito elitizado, né? Na verdade, não era o jiu-jitsu. Eu acho que tudo no Brasil era elitizado. Porque as coisas eram limitadas também, né? Não tinha essa quantidade de academia de ginástica, né? Acho que nos anos 60 nem existia uma academia de ginástica, né? Devia ter isso nos clubes, algo parecido. Mas como é que era a avaliação para a evolução do aluno, para ele ganhar uma faixa, né? Ele chegava lá na faixa branca. Em que momento que vocês avaliavam ele? Com que condições? Era realmente somente a parte técnica? O cara tinha que lutar também? Não, a gente dava, naturalmente, a parte técnica, né? Vai repetindo os golpes. Então, quando, por exemplo, numa avaliação de promoção, a gente repassava os golpes que ele tinha que fazer, certo, lógico. E também tinha a parte prática, né? Evidentemente, havia disputa, vamos dizer, de lutas entre uma pessoa com outra para ver como é que ele se saía nessa disputa. E tudo isso era pesado para que ele recebesse a promoção, né? E tinha também uma parte teórica, né? Que a gente questionava, por exemplo, o histórico do jiu-jitsu, como é que ele começou, como é que ele... O histórico da luta em si, né? Tinha essa parte também. E somando tudo isso, a gente avaliava se ele podia ou não ser promovido. Muito bem. Ô, mestre, como que era o temperamento do mestre Gastão Grace Filho? Ele tinha alguma peculiaridade que o senhor lembra? Fala um pouquinho do mestre Gastão Grace Filho. Ah, ele era uma pessoa muito simpática, afável. Ele procurava entender, vamos dizer assim, os anseios da pessoa. Porque, além da parte do jiu-jitsu, ele tinha também uma sala onde ele ministrava yoga. E ele curou muita gente de muitos problemas pessoais através da yoga. Porque ele fazia também hipnose. Então, ele procurava entrar no âmago da pessoa para poder entender os problemas e encontrar uma forma de resolver esses problemas para a pessoa. Era uma espécie de terapeuta, né? Legal. E o senhor teve aula também com o Gastão Grace Neto, que era o filho dele, né? Sim, lógico. Depois que o Gastão Grace Filho, ele se aposentou, a direção da escola ficou a cargo do Gastão Grace Neto. Ô, mestre, me fala uma coisa. E como é que era a relação do Gastão com os irmãos, né? O Carlos, o Hélio, o Jorge? E como era essa relação deles naquela época? Era amigável, né? Eles se tratavam bem à distância, né? Porque o Gastão ficava aqui em São Paulo e os irmãos ficavam no Rio. Então, e o sistema de ensino também era diferente, porque o Hélio, o Carlos e os filhos, né? O Carlson, o Rolls, o Royce, todos eles, eles preparavam para a luz também, né? Que era um outro sistema. Agora, ô mestre, só para reforçar mais uma questão daquela, mais um pouco aquela questão do elitismo lá, uma coisa que eu lembrei também, o senhor comentou alguns nomes de pessoas famosas que fizeram aula na academia do Gastão Grace Filho. O senhor lembra de algum nome que o senhor pode citar, de pessoas notáveis na época? Bom, teve o Luiz Zairão, o Ronald Golias, o Manuel da Nóbrega, o Carlos Alberto da Nóbrega. Políticos, tiveram políticos também, né? Políticos também. O Adhemar de Barros Filho, que foi governador do estado de São Paulo, ele tomou aula com o Gastão Grace Filho. Isso nos anos 50, né? Ó, fantástico essa história do Golias. Eu gostaria de saber como é que... O senhor chegou a pegar a época que o Golias frequentava? É, eu dava aula para ele. Que bacana. E ele seguiu até que momento o Golias? Não, eles faziam mais assim como preparação de defesa pessoal e um certo condicionamento, né? Mas era muito legal. O Carlos Alberto também me marcou muito, porque ele era um sujeito também muito simpático, afável. E eu me lembro que naquela época tinha o show do dia 7 na TV Record. E uma vez nós fomos lá nesse show representar uma briga que tinha lá no bar de Faroeste. e nós fizemos parte do elenco da briga, vamos dizer assim. Que bacana. É, os artistas sempre usavam as artes marciais para fazer interpretação na TV, no cinema, né? Imagino que esse momento deva ter acontecido como o senhor falou mesmo. Fábio? Ô, mestre, o senhor lembra aí o ano que o senhor foi graduado a faixa preta lá no Gastão Grace Filho? É, foi dia 1º de março de 1968. Tenho diploma até hoje. Aliás, ele está aqui na parede. Explica aí como é que funcionava mais ou menos a graduação. Como que... Não, as cores eram aquelas do jiu-jitsu, né? A branca, azul, roxa, marrom e preta. Ah, na sua época já tinha, então. É porque anteriormente alguns, né? Eles usavam aquela faixa azul no começo, né? Aí depois que foi mudando, né? Não, o que houve foi o seguinte. O Hélio Grace, ele não se conformava que, vamos dizer, alguns lutadores usassem a mesma faixa que ele, faixa preta. Então, em protesto, vamos dizer assim, ele usava a faixa azul. Esse é um tópico da época. Sim, sim. Entende. Ô, mestre, e assim que o senhor pegou a faixa preta, o senhor prosseguiu na academia, mas aí como professor, né? Conta como é que foi essa transição aí. É, eu passei a dar aula, né? E foi aí que o problema daquela época é que não havia campeonatos. Então, não tinha como você se sobressair, né? Foi por isso que eu parti para o levantamento de peso, para o boxe, porque eu sempre fui uma pessoa muito competitiva. Era importante para mim competir. Não para me vangloriar de ser isso, de ser aquilo. Porque eu gostava. Eu achava que era uma forma de evoluir. O Hélio Grace, ele ficou muito conhecido pela sua guarda, né? Agora, o jiu-jitsu não é apenas guarda. E eu imagino que o senhor é uma pessoa muito forte. Como é que era o seu estilo de luta? E como é que era também o gastão, em termos de luta? Ele gostava também da guarda? A guarda era algo muito importante na conduta dele? Ou isso era uma peculiaridade de cada um? Não, não. No jiu-jitsu, a guarda era fundamental. Porque se você tivesse uma boa guarda, a pessoa não ia conseguir te finalizar. Até hoje, né? Se você tem uma boa guarda, a pessoa não consegue te finalizar. É que hoje é um outro contexto, né? Porque hoje entrou, vamos dizer assim, o espírito do MMA, né? Que você tem a parte de pancada. E naquela época, a invencibilidade da academia de jiu-jitsu, dos grays, em especial, em função do ensino ser muito elitizado, era também proveniente disso, né? A gente tinha elementos que os outros não tinham. Hoje, com a popularização do jiu-jitsu, todo mundo sabe o que é uma passagem de guarda, todo mundo conhece os princípios de ataque e defesa do jiu-jitsu. Então, aquela vantagem que antigamente nós tínhamos perante as demais lutas, hoje, nas disputas de MMA, ficou fragmentada. Perfeito. A minha pergunta, o senhor respondeu muito bem, obrigado, mas ela tinha... Eu queria saber se o comportamento influenciava perante ao biotipo. O Gastão também, então, o fundamento dele principal era a guarda e usava muito disso. E, independente de como eram os alunos dele, a guarda tinha que ser afiadíssima. Era isso? É. A guarda era sempre, vamos dizer assim, a matéria-prima. Naturalmente, o biotipo físico de cada um influenciava quanto a forma de lutar. Por exemplo, uma pessoa delgada, ela tem mais facilidade no alongamento, ela tem mais... Consequentemente, ela faz uma posição de guarda mais fácil do que uma pessoa troncuda, forte. Onde ela vai procurar mais do que a força. Procurar ganhar pela força. Mas, basicamente, é isso. dependendo do tipo físico de cada um, ele vai desenvolver um certo tipo de luta. Mas, basicamente, todo mundo tem que fazer a parte técnica e tática do jiu-jitsu. Ô, mestre, uma outra dúvida. Acontecia lá com frequência, por exemplo, o que a gente chama hoje de rola, a luta solta ali, realmente, a luta esportiva. tinha algum momento na academia do Gastão Grace Filho que vocês faziam essa luta, esse treino mais solto ou não? É, o rola nada mais é do que se desenvolver uma disputa entre dois lutadores ou mais lutadores, né? E, em um determinado tempo, mais ou menos oito a dez minutos, fim do esse, quer dizer, durante a luta também, se você, por exemplo, finaliza, você cumprimenta e continua lutando. Esse seria o rola, né? É feito até hoje, né? Naquela época também tinha. Mas tinha, então, o Gastão Grace, ele dava espaço para fazer esse tipo de treino? Não, dava, sim. Dava. Dava. O que eu quero dizer é que naquela época não havia uma formação de equipe de luta, porque não tinha campeonatos. Era só... Sim, mas internamente ali, entre vocês, vocês faziam esse tipo de luta? Sim, sim, lógico. Sim, sem dúvida. Sim, sim.